E aí gente, tudo beleza? Então o que? Beleza? Gente, o vídeo de hoje como prometido lá no Projeto Rapunzel Eu vim trazer pra vocês o famoso shampoo bomba Gente, eu já fiz, daqui já é o shampoo bomba E é isso, então vamos lá pro vídeo E antes de vocês fazerem o shampoo bomba junto comigo Vocês tem que deixar o like aí no canal e se inscrever, tá bom? Se você não fizer isso, você não pode ver esse vídeo, beleza? Então é isso, gente, eu vou falar um pouco aqui pra vocês do shampoo bomba E depois eu vou mostrar pra vocês o que precisa Vocês tem que usar um shampoo de preferência transparente Esse daqui era transparente, mas com as misturas ele ficou dessa cor Então o shampoo tem que ser de preferência transparente e sem sal, tá gente? Esse daqui também é sem sal Na real, eu acho que todo shampoo tem que ser sem sal, tá? Mesmo se não for pra shampoo bomba Eu acho que sem sal é muito mais melhor pro cabelo E eu vou falar pra vocês o que é que eu usei Que foi o... Gengibre Hibisco Hibisco Sei lá, vai tá escrito aí Não sei falar E óleo de rícino Negocinho, gente, que eu comprei E eu fui na farmácia, vi aquilo, comprei Coloquei aqui dentro também Também pode usar Cravo da Índia Mas eu não tinha aqui em casa Fiquei bem triste Mas tudo bem, né, gente? E eu já fiz um shampoo bomba uma vez Com café e cravo da Índia E canela, acho que alguma coisa assim E meu cabelo, gente, cresceu tipo muito, muito, muito mesmo Só que eu já resolvi mudar meu shampoo bomba Vamos ver se daqui também vai funcionar Porque, gente, que eu saiba O gengibre é muito bom pra várias coisas Então eu acho que realmente vai dar uma diferença no meu cabelo E se eu esqueci de falar algum produto Vai tá aí pra vocês Quando eu for fazer, vocês vão ver, tá bom? O shampoo pode ser qualquer marca Eu comprei esse seda aqui Que era o único que tinha, na verdade, lá no supermercado Mas eu gosto bastante do shampoo seda Do condicionador seda Então é isso E também, gente Depois que vocês fizerem a mistura Que tá aqui já Vocês têm que deixar o shampoo descansar por dois dias Pra depois você começar a usar o shampoo Então o que tem aqui é gengibre Óleo de rícino O óleo de rícino Eu até fiquei com medo de colocar aqui Fiquei com medo do meu cabelo ficar oleoso Quando eu for lavar Porque o negócio é óleo, né? Mas acho que vai dar tudo certo Se não der eu falo pra vocês Mas vai dar sim, gente Tenho fé Então é o óleo de rícino O hibisco É... Gengibre E um negocinho que eu comprei na farmácia Que nem preciso Mas eu quis colocar Então é isso, gente Um beijão pra vocês Vamos lá pra vocês ver como que eu fiz Na verdade é só jogar tudo aqui dentro Mas eu gravei pra vocês Deixar descansar por dois dias Shampoo de transfer... De... Pro... Preferência Shampoo de preferência Transparente E sem sal Beleza? Eu acho que isso daqui vai dar pra uns 20 dias 15 dias E aí Quando acabar Eu já faço outro shampoo diferente Se vocês quiserem que eu faço O de café Que eu já usei Quando eu era loira Que deu uma diferença enorme no cabelo Eu faço Eu também quero muito fazer o de Bepantol Com... Monovinho Alguma coisa assim Eu quero muito fazer também o de Bepantol Então assim que esse acabar Eu já faço outro Assim que o outro acabar Eu já faço outro Beleza? Então bora lá pro vídeo E é isso Beijo Fica aí com o vídeo Ah, gente Não reparem na minha unha Porque tá horrível, tá? É isso Beijo Então, gente Pra gente fazer esse shampoo bomba Vamos precisar de Um shampoo transparente Sem sal Gengibre Hibisco E óleo de rícino Esse negocinho aí Azul, gente Não é obrigatório, tá bom? Eu coloquei aí à toa Então se vocês não tiverem Não tem problema E uma coisa também Que poderia estar nessa receita Mas eu não tinha em casa É o cravo da índia Então se vocês tiverem cravo da índia Pode colocar junto aí, beleza? Eu fui e cortei Quatro pedacinhos de gengibre Coloquei mais ou menos Duas colheres de Hibisco E uma colher de óleo de rícino Tá bom? E o negócio azul lá Que eu joguei tudo dentro também Então é só vocês fazerem isso E jogar tudo dentro do pote E depois misturar Gente, ele ficou assim Ficou roxo Tá tudo aqui dentro Depois, gente De você cortar o gengibre Colocar uma colher de óleo de rícino E duas colheres de Hibisco É só vocês jogarem tudo aqui dentro E misturar Olha a minha caçouca E depois, gente Vocês tem que deixar o shampoo descansar Por dois dias Pra depois começar a usar Então é isso, gente Tá vendo? É super fácil Muito baratinho Eu tenho certeza que o nosso cabelo vai ficar Tipo, enorme Bem rapazão mesmo Gente, esqueci de falar pra vocês também Que essas coisas que eu usei É tipo, super baratinha Tá bom? Tipo, o óleo de rícino Que é o que eu acho que vai dar mais diferença Assim Ah, esqueci também Uma coisa que eu vou fazer bastante no meu cabelo É tipo, passar o óleo de rícino na raiz E dormir com ele No outro dia eu vou e lavo Óleo de coco também é muito bom pro cabelo Então Eu vou ir fazendo essas coisas no meu dia a dia, tá? E pra ajudar no crescimento também Então é isso, gente O óleo de rícino é muito, muito baratinho mesmo Acho que foi menos de 5 reais que eu paguei Não lembro Porque já faz um tempinho que eu comprei É O hibisco também É bem baratinho Acho que Eu comprei um saquinho assim Por 4,50 Na minha mãe, na verdade Então bem baratinho também É Quem mais que eu usei? Hibisco, gengibre Óleo de rícino E gengibre também deve ser barato Eu não sei Porque não vi o que eu comprei Mas com certeza é baratinho Então, gente, sério Super baratinho e Maravilhoso Então Todo mundo pode ter essa receita O shampoo também, gente É super barato Deve ter sido uns 8 reais Por aí Baratinho Então é isso Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito, muito like aí Se inscreva Se passarinho do vizinho É um saco na minha vida, mano Obrigada É Se inscreva aí no canal Deixe seu like Me siga no Instagram Que é Arroba Radigeloara Porque por lá Vocês vão ver o crescimento Do meu cabelo Mais assim No dia a dia, sabe? Porque lá eu tô lá todo dia Aqui no canal Vocês nem vão ver direito Porque Meu cabelo vai ficar sempre pra trás Mas é isso, gente Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Façam a receitinha Usam junto comigo Vamos começar o projeto Rapunzel Junto comigo E é isso Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau